Oi, gente! Fala baixo, fala baixo. Hoje... Hoje a gente está aqui no canal da Fran. Eu não sei se ela vai usar esse vídeo. A gente é amiga assim, a gente ajuda mesmo que ela não queira ser ajudada. Isso mesmo. A gente vai arrumar um crush. Do Youtube pra Fran. Cada uma aqui tem um voto. Eu tenho. O meu vai ganhar. Não, o meu vai ganhar. Tenho certeza absoluta que o meu vai ganhar. Eu tenho certeza que o meu vai ganhar. O meu vai ganhar. O meu vai ganhar. Ela não sabe em nada, gente. Ela tá lá embaixo no computador porque a gente tá gravando o vídeo aqui em cima. A gente vai descer lá e vai... Gostou? É, porque que a gente vai fazer? Na verdade, selecionou três candidatos do Youtube pra Fran. E a gente vai fazer ela votar. Pode ser esses três? Pode. Pode também, não sei. Pode ser que ela não querem nenhum dos três. É, ela vai querer o meu. E é isso, amiga. Vamos lá, rapidinho. Vocês vão ver que ela não tá aqui. Ela não tá nem sonhando o que tá rolando. Mas ela brinca, gente. Vamos ver. Talvez ela nem pode, né? Vamos comigo, meninas. Vem. Oi, amiga. Tudo bom? Tá fazendo o que? Essa é nóis. Você já gravou? Mas a gente não vai gravar pro nosso canal. Não. Ou talvez você não queira esse vídeo? Talvez... Talvez a gente use pra gente. É uma surpresa. Quase um presente de aniversário. É o seguinte... Então, vira a câmera, amiga. Ai, meu Deus. Calma. Prepara o coração. Desculpa, né? Vocês vão depositar um milhão na minha conta. É isso que a gente vai querer dar um prazer pra vocês. Amiga, é melhor que um milhão. É o seu coração. Galera. Então, amiga, é o seguinte. A gente tem três candidatos do YouTube pra você. A gente quer que você escolha esses candidatos. Eu não sei se talvez não seja eu sou crush, mas... Tá tipo, meu namorado. É. Exatamente. E a gente quer depois fazer uma makezinha, sabe? Tipo, tipo assim, se você quiser sair com esse crush, beleza. Mas se você não quiser sair com esse crush, também não. Pode ser com outro. Tá, então... Vocês escolheram, então... Vocês escolheram um crush ou vocês escolheram um... Cada um escolheu um crush. Pra você escolher, a gente vai defender ele, né? E você vai escolher qual você... Meu, eu quero muito... Quer. Entendeu? Pra gente saber um pouco mais do seu coração. Lógico que o meu... Líder de calhar, né? Ai, eu sou menina fria. É importante um job. Não, não. Não precisa, mas a gente vai dar um... Amiga, o que eu escolhi é 100% compatível com você. Relaxa. É? Então, isso veremos. Ah, então eu quero. Então simbora. Veremos. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 2, 3 e... 3, 4 e... Escolheu esse difícil convencionário pra você falar um pouco mais do seu coração. Pra gente poder saber se combina, né? Exatamente. A gente quer saber... Se combina. A gente quer saber qual o crush que realmente vai vencer. Que é o meu. É. Por que vocês vão mudar? Talvez eu possa mudar de opinião. Não, não, não. Talvez eu... Talvez eu... Eu pense em outro. Entendi. Você pode falar pra me ajudar, por favor. Tá bom. Vamos lá. Sinceridade. A gente quer saber. Mas o seu coração mesmo. Sobre o que vocês querem saber? Sobre o seu coração. Vamos começar a primeira pergunta. Loura ou morena? Morena. 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 Você gosta de mais velhos ou 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 mais velhos? Mais velhos ou mais velhos. Mais velhos? Mais velhos. Mais velhos ou mais velhos, mano. Ahhhh. Que jovem eu tenho pra o gaderno, mano. Tatuado ou não? Eu acho que não interfere, não. Qual o seu primeiro encontro ideal? Primeiro encontro ideal? Cineminha ou sair pra jantar? Hummm. Eu acho que um cineminha, né? Pra dar um pé, né? Ousada. Pai um poke con! Ousada! Ousada! famoso anônimo a pra mim acho que não penso muito nisso porque eu dou um vosso carinhoso pega pegajoso ou um pouco mais eu gosto do tipo do filme que nescula minha filha da favela o seguinte agora a prova está em cima e cada uma que vai defender o seu gosto na verdade o que seria da fran no caso no final você vai dizer dos três se você casa beijamata e isso a gente não fechou fechou então gente hoje o meu voto vai pra o ted porque assim eu acho que ele super combina com fran ele é bem tumblr assim e eles podem fazer o filho imitando fotos de casais tumblr então acho que super combina com ela vai dar super certo vai dar um shipper maravilhoso eu acho incrível acho que fã fran vai escolher ele porque assim gente combina demais o cabelinho naquela coisinha arrumadinha então meu voto é pro tele e eu espero que ela escolha o tênis o meu voto vai para o recente ele é um menino engajado ele é um menino youtuber que ele tem consistência no canal eu sei que a fran é uma pessoa que conta com isso menino que seria consistente o menino que bode que bom de credibilidade não é mesmo tem que gostar credibilidade não é mesmo e ele é bonito eu sou um confessionário hoje para falar com vocês sobre o que eu acho que eu tenho certeza absoluta que francine vai escolher porque porque eu tenho o que um homem perfeito para francine um homem tumblr um homem tatuado que ela falou que não fala e não interessa mesmo mentira interessa assim que ela já falou pra mim mentirosa com vocês guia raújo isso mesmo um homem estiloso do jeito que francine quer do jeito que francine é do jeito que francine merece e é isso aí esse é o meu voto meu voto de coragem e eu vou dizer pra vocês o nome do meu shipper é franguim você pode mais ainda de franguinho agora a gente vai deixar fran aqui só com o rostinho a gente vai falar os candidatos e a gente vai ver a reação dela vamos ver quem ela mata quem ela beija e quem ela caça pede resenha resenha de namora amiga é mas é porque marie ela deu uma escorregada aí amor a marie não stalkeia né não é ela ela escolheu assim bem aleatório né tá e guia raújo para para o e e e e a gente acha que o resente descarta é porque namora né então acho que não tem assim zero chance nenhuma condição super respeito então tá guia raújo o guia é muito meu amigo mas que que amizade tem a ver é ele é muito gente boa é mas você casa você beija com ele tá não deixa eu explicar minha história com o guia raújo vai vai fui pro coachella com ele muito querido muito meu amigo e ele de fato é muito bonito não posso ligar então por já conhecer o guia eu acho que eu não tenho assim nem possibilidade em pensar em casamento então eu acho que eu dou um beijo um beijinho do guia um beijinho e quanto caso com o ted eu caso com o ted porque o ted é bonito não conheço o ted pessoalmente mas eu gosto muito do trabalho dele olha que ela está fazendo uma ideia meu amor é mas é sério eu acho o ted muito muito inteligente muito engajado muito engajado ele tem um conteúdo muito bom então eu acho que daria certo então eu acho que daria certo eu ia pra fazer vários trabalhos juntos hein vários trabalhos daria pra engajar né ter uns likezinhos no instagram né veja lá imitando fotos tumblr de casal nossa amiga já arranjou pauta vem o ted chega a ted chega a ted quem ganhou quem ganhou antes de tudo branquinho ainda é melhor não é não é meu chip é vivo tá gente espero que vocês tenham gostado ainda não homens encalharam não ainda não ainda não vamos esperando né minha gente vamos esperar comenta aqui em baixo o que vocês acham que eu deveria namorar no youtube um beijo e até o próximo vídeo tchau